Eu vou ver se dá para filmar aqui, olha lá embaixo, amor, é, mamãe, olha o homem lá dentro, eixa cara, eles estão lá, aí ó, levanta aí para tu ver, amor, deixa eu ver se eu vejo um peixão, um peixão, isso é um clube, rapaz, olha isso aí que são os mururu que eu estava te falando, rapaz, coisa linda, olha aí, ó, eita cara, eita, rapaz, muito lindo, Drica, vou mandar para você esse vídeo, as nossas viagens, as nossas viagens de trem, no ar-condicionado, Te amo, meu amor, te amo, te amo, É,angers, te amo, te amo, faci aqui, Tchau.